Fala galera, é caixa! Eu tô aqui pra dar uma dica especial pra você, minha amiga. Você quer fazer uma cirurgia estética? Ou você, meu amigo, quer comprar o seu carro ou sua moto pra trabalhar ou passear com a família? O consórcio Multimarcas tem tudo isso pra você. Ligue agora, 3036-1666. Multimarcas Consórcios é líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036-1666 e faça um grande negócio. Bom, pra começar, pro jogo de quarta-feira, o Abel Jardim Terá e o Fred, que também não tá jogando nada. Tá na pior fase da carreira dele pra mim. O ar aqui tá uma beleza. Esse lorre também, quando ele quer, quando ele empaca é igual o Jack. E o Abel? Agora o ar tá uma beleza. Devo falar, 996-428-473, tá gostando, né? O Abel tá meio que bravo ali, mas ele tem que ficar bravo com os caras. O Thiago Neva continua andando em campo, gente. O Fred não consegue chutar uma bola no gol. É o outro que tá fechado, tá azarado. E quando ele joga pra dentro da rede, tá impedido. A gente falou do David, mas o Fred tá no mesmo caminho, né? Também não consegue. E o Abel já deixou claro que o Sassá, né, que vai titular na quarta-feira. Não tem jeito que o Fred foi supeço ontem. É, de tal forma, mas ele não vai inventar ninguém ali. Vai colocar um outro gravante. É, o Sassá fez gol. O rapaz, um guarda-roupa daqui. Tem entrevista do Abel? Aqui, olha o Abel falando, gente. Agora, tá muito estranho. Eu não vi ninguém falar nada. Meu clube precisa falar. Meu clube é muito pesado, é muito grande. Um minuto de jogo, tem um pênalti claro. Ele deu o pênalti contra nós. A central do Apílio diz que foi exagerado o Amarelo. Ele tá de costas, ele vira de costas. Não importa. Depois de um minuto de jogo, a bola nosso poder, ele parou o jogo pra dizer que foi pênalti. E cadê a p*** do Vá no pênalti do David? Aí dizer que foi impedimento, é vergonhoso. Eu tô te falando. Falar que ali tava impedido é vergonhoso. O zagueiro tá dois metros, não tem dúvida. Ele gira e tu acha que ele vai se atirar. Com a bola, com o goleiro na frente dele. Ali é um minuto do segundo tempo. Tu não sabe o que vai acontecer. E tu quer ver a boa intenção, como ele é ruim? Porque quando o meu time joga mal, foi mal. Primeiro tempo foi mal, segundo tempo foi bom. Teve uma lateral lá, já tinha entrado o Edilson, que nós batemos rápido, viu o que ele fez? Mandou voltar por causa de meio metro. E aqui ele deu uma falta a nosso favor, que tinha perdido a bola na frente, tanto o lateral como o Arthur. E o Ezequiel ia sair, ele mandou voltar a falta pra bater um metro atrás. Até de sacanagem, cara. Abel, Abel, deixa eu falar com você. Mas por que você não põe os jogadores... Por que você deixa... Ezequiel vem parado com os jogadores, não sabe por quê. Vem da segunda divisão. Por que você não põe pra jogar quando o Fred tá andando em campo? Por que você não tira o Thiago Neves, que é o maior sono, nem acertar o gol e tá conseguindo? Me explica. Por que que na hora que você perdeu o lateral direito, você tirou o melhor menino que você tinha no meio campo ali, que tava criando, lutando, batalhando, que era o Edilson, que colocou ele lá no lateral direito. Depois você esperou passar uns minutinhos e recuperou e colocou o lateral de ofício. Por que que você não faz isso? Não vou dizer que o juiz foi um abrastepe, mas pelo que você falou aí, pela maneira, pra ficar 5x0 pro Cruzeiro, o jogo foi horrível, Abel. O jogo foi duro de assistir o Bahia, o Bahia querendo julgar. O Bahia querendo julgar. O mal time do Cruzeiro não tá conseguindo jogar, meu amigo. Eu deixo vocês pra falarem. Olha, com relação à arbitragem, o Abel está certo com relação ao pênalti, no David. Já tínhamos falado aqui que houve. O impedimento. Agora, ele não tem razão no lateral fora do lugar e nem a falta fora do lugar. Quando isso ocorre e favorece a quem tá fazendo a cobrança, tem que voltar. No lance, por exemplo, que ele cita, que a cobrança é feita fora do local e o Abel manda voltar, porque o atacante do Cruzeiro vai ficar a um metro na frente do zagueiro adversário. Então, ele mandou voltar corretamente. Isso está na regra. Está na regra. Agora, com relação à equipe do Cruzeiro, o primeiro tempo foi sofrível. Triste. Porque ficou o Bahia esperando o Cruzeiro, o Cruzeiro esperando o Bahia. E os dois tocando bola no lateral. O Bahia estava na dele, jogando por uma bola e deixando ali o Cruzeiro errar. O Cruzeiro também, sem segurança pra jogar, ficou trocando figurinhas. No segundo tempo teve uma melhora, mas muito em função também do que o Bahia trouxe pro segundo tempo. Imagina, Abel, se você tivesse assistido Palmeiras e Ceará. O que fizeram com o Ceará do Adilson Bahia? O Ceará não atou o Palmeiras. Se você tivesse assistido o jogo Palmeiras e Ceará, você não teria falado nada disso que você falou. Eu vi o jogo. Eu assisti também. Que barbaridade. Como jogou o Ceará. Jogou. Olha o que arbitragem fez. Perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti. Mas perdeu um pênalti ilegal porque os dois caras do Palmeiras invadiram. É. Não podia. Ele tinha que ter voltado o lance. Não podia. Quando são dois jogadores a invadir na hora da cobrança, ele tinha que voltar a cobrança. Ele não voltou. O Ceará foi engarfado lá dentro do campo do Palmeiras. Pode falar, Rafael. Foi. Foi isso mesmo. Tem toda razão, Ramon. Eu acho que o Cruzeiro foi realmente prejudicado naquele lance. Que o pênalti não foi marcado em cima do David. Mas eu acho que foi até meio que exagerado o que o Abel falou. Porque realmente o Cruzeiro não fez essa partidaça. O que transparece ali nas palavras do Abel. O empate talvez tenha ficado até de bom tamanho pelo que foi a partida. E é o que o Carlos também tinha comentado. Quando é a favor, ninguém fala nada. Reclamam bastante quando é contra. E o que a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro são erros para todos os lados. Tanto do VAR quanto dos árbitros sem utilizar o VAR. A arbitragem é esse nível. Errando para todo lado. O Carlos, para eu lembrar, o Vandelaire não veio na sexta-feira em função da quantidade de chuva que caiu em Belo Horizonte. O Melano tinha elogiado o jogo do Cruzeiro antes da entrevista do Abel. O Melano falou que o Cruzeiro tinha feito uma ótima partida. Tinha jogado bem. O Lá que soltou o Abel e falou, meu tio fez a pior partida do campeonato. Você foi nas calcâneas. Lembra disso na sexta? Lembro, lembro. E de fato, o Vandelaire está certo, Vandelaire. Você concorda? Olha, a gente fica meio assustado porque a gente não sabe mais o que é que os treinadores estão tentando ser coach, né? Querem falar as coisas que não existem. Compou o do Zezé no ar aí. O que tem que falar? Mas eu achei que... Eu acho que não é bem do Zezé, não. O próprio diretor de futebol é que não fala nada. Mas isso aí só recebe o salário, Vandelaire. Pois é. Ele esquece, meu Deus. Eu acho que o Abel, nesse ponto, ele tem razão, sim. A instituição Cruzeiro tem que brigar, sim. Tem que ir pelos direitos, recorrer aonde tem que recorrer, mostrar os erros para que as coisas aconteçam. Agora, falar que o time do Cruzeiro, no primeiro tempo, teve 62% de pós de bola... Mas eu não me engano que eu gosto, o Vandelaire. Deixa terminar, deixa eu lavar a bola. Deixa o Vandelaire falar. 62% de bola? Sabe como, gente? Para trás. Para trás. Essa é a sua. Essa é a minha. Joga para mim, joga para você. Só para os lados. Aí, isso é enganar, gente. A torcida não aguenta isso mais, não. Olha aqui, eu acabei de falar do Atlético de força. O Cruzeiro precisa de força. Aí, parece que no final da entrevista, ele fala que no jogo contra o Atlético de Paranaense, ele não vai levar meia boca. Então, não vai ninguém. Não, mas é. Estou preocupado. Vai o Kaká, o Ederson, o Fábio. Não, só vai o Ederson, o Fábio, o Bruno, o Kaká. O Orejuela não pode porque ele foi expulso. Mas o Henrique... O Henrique pode. O Henrique... Bom, mas tem um detalhe nessa história aí. O Zezé já agendou um encontro com o Leonardo Gaciba lá na CBF para discutir arbitragem. Está certo o Zezé. Agora, com relação ao Abel cobrar do clube, ele está certo. Cadê o gerente de futebol? Cadê o diretor de futebol do Cruzeiro? Não falam nada, rapaz. Aí, o pepino sobra só para o treinador. Aí, eu vou concordar com ele. Seu cobrança não deveria ser só interno, rapaz? No momento da raiva, rapaz, não ter disso, não é? Se eu sou o dirigente do clube, eu diria para o Abel, meu amigo. Fica na sua. Menos, né? O Dereço é conversado internamente, né? É, mas tem que mostrar, né? Tem que botar a cara, tapa, né? A extinta... Tá, mas tudo bem. Na hora que o Abel errar... Na hora que o Abel erra muito, aí o Zezé Perrella vai para a tribuna e fala, o meu treinador fez isso de errado. Claro que tem que fazer. Não. Tem que fazer. O Brasil vai gostar. Mas é verdade. O caso, mas... Então mesmo, Abel. Mesmo para chamar a atenção do Abel, tinha que aparecer alguém. Olha só, olha só. O Cruzeiro mandou embora um treinador, Rogério Senne, que veio a público e fez cobranças. E pediu apoio. E o Cruzeiro não quis dar apoio a ele, mandou embora. Imagina o céu, eu não estou citando aqui, tem gerente de futebol e diretor de futebol. Eles são pagos para isso. Então eu já devia acertar com a assessora do Abel, nós vamos afetar, nós vamos reclamar aqui para aliviar para o treinador. Eles teriam que um deles chegar primeiro. Olha, fomos prejudicados, sentimos erropados aqui no Merau, eu uso o termo que quiserem, mas alguém tem para depois do treinador fazer o desabafo dele. Eu acho que a cobrança dele procede. Muito provavelmente, foi bocudo então, né? É, mas isso é não é mal dele, a choradeira do Abel é do Rio de Janeiro, todo tipo do Rio. É, no Flamengo ele foi bastante criticado por isso também, enquanto estava no Flamengo. E a nossa gloriosa Multimarcas, está chamando a nossa Multimarcas, é depois eu falo para o Poço Atlântico. Vai lá, vamos para o intervalo. Inscreva-se.